Galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal E, nossa, tá muito barulho essa rua, nossa, sempre assim E eu finalmente terminei de ler aquele livro que eu fiz a unboxing O Triângulo das Bermudas, como vocês podem ver, eu terminei de ler o livro Ele tem, deixa eu ver quantas páginas aqui, né, porque são muitas, parece que não tem fim 242 páginas, pra quem quiser focar aí, né, pá Deixa eu ver se essa câmera vai focar Quem quiser pausar o vídeo aí pra ver, conta as páginas Eu terminei de ler o livro escrito por Charles Berlins E eu queria comentar, galera, muitos, muitos assuntos que esse livro aborda Porque é interessante, galera, a gente ver por esse ângulo Deixa eu ajustar a câmera aqui, né, senão fica meio ruim, né, pra vocês E o livro aborda tantos assuntos, galera, que tipo, isso é, como fala aquela palavra Que isso é importante pra nós hoje, é interessante pra nós hoje, esses assuntos E pelo que eu pude entender do livro, comenta muito o porquê que tantas aeronaves, navio, helicóptero E muitas outras coisas sumiram ao redor do Triângulo das Bermudas O porquê que tudo isso aconteceu, o porquê E também fala sobre o desaparecimento, fala sobre a Segunda Guerra Mundial Fala sobre isso, aquilo Fala que talvez sejam seres de outro planeta que visitou essa terra milhões de anos Fala sobre muitas coisas, galera E também a parte mais interessante desse livro que cita a passagem de Cristóvão Colombo É isso mesmo, Cristóvão Colombo E pra quem não sabe quem foi o Cristóvão Colombo É o cara que descobriu, né, acho que a América, né, só assim que fala, né E na passagem de Cristóvão Colombo, pelo que eu pude ler Ele relata que ao passar, acho que o barco, né, o barco dele, porque ele era pirata Ele abordou esse assunto no livro em 1492, na época Nossa, muito antes de Cristo Pisa na terra, só assim dizer E Cristóvão Colombo, galera, afirmou que ele viu bolas de fogo caindo do céu Bolas de fogo, tipo asteroide E o livro aborda muito isso Ele fala que a bússola dele ficava fora de controle Quando passava nessa parte do oceano E tal E ele também abordou também as sereias, né Que eram mulheres muito belas, com cauda de peixe Aborda muita coisa, galera E eu terminei de ler o livro hoje As penúltimas partes do livro, galera Aborda a passagem de Noé e de Elias da Bíblia É muito interessante essas duas partes, né As penúltimas partes Que fala que Noé construiu a arca com os animais e tal Nessa história vocês já conhecem da Bíblia Mas a parte mais intrigante, galera Que eu, né, pra mim, eu achei interessante A passagem de Elias da Bíblia Que fala que Elias, quando, né, morreu, né Morreu, digamos assim, desencarnou Elias subiu aos céus Numa aeronave Num disco voador Sei lá, o livro aborda isso Fala que Elias, quando morreu, subiu aos céus Numa carruagem celestial Tipo uma nave A aeronave Mais ou menos isso E também fala o porquê que tantos navios afundou Talvez o mau tempo Seria o responsável Pelo desaparecimento Também cita A terceira guerra mundial Segunda guerra mundial Fala dos espanhóis E também fala da Como fala? Aquela palavra Também fala sobre Ponce de Leão Pra quem não sabe quem foi Ponce de Leão, galera Foi o cara que descobriu a fonte da juventude É isso mesmo A fonte da juventude O cara que descobriu a água mágica Que faria o ser humano viver por trilhões e trilhões de anos Interessante Num certo ponto pra nós hoje isso E galera Aborda tantos assuntos interessantes esse livro Vou pegar pra vocês verem Quem quiser comprar pela internet Fica à vontade Recomendo bastante pra vocês lerem E tem muitas coisas Vocês podem ver aí Do livro E o livro também fala Sobre os espanhóis Sobre pirataria em alto mar Galera Fala muita coisa importante Muita coisa que aconteceu Muito antes da gente pisar na terra E Eu vou fazer um vídeo específico Sobre Cristóvão Colombo E sobre Ponce de Leão Vocês vão gostar muito Mas em breve E Antes de encerrar esse vídeo Quem gostou Dá o like aí O gostei O comentário E tamo junto E eu queria falar uma última coisa Eu acabei de comprar um livro Pela internet Que vai demorar um pouco Pra chegar Mas eu vou fazer um unboxing Pro canal em breve E vocês vão poder ver Quem curtiu o vídeo aí Tamo junto aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?